Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz ir pra mim tanto Faz ir pra mim tanto, faz ir pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me saando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me saando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me saando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me saando em mim gostoso Vem jogando e me saando em mim gostoso Vem jogando e me saando em mim gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vejo o aniversário, enfim gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vejo o aniversário, enfim gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vejo o aniversário, enfim gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vejo o aniversário, enfim gostoso Se interessa quando vai passar do moço Se interessa quando vai passar do moço Se interessa quando vai passar do moço